Seu bem-vindo ao Melhor da Noite Obrigada Vambora Melhor da Noite ao vivo pra você Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo seus passos Eu sempre tô presa em teus laços É só você me chamar Que eu vou Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que? Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Quem souber pode cantar com a gente É assim, ó Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Largar por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Largar por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor